Música Investigadores da Lava Jato suspeitam que os 51 milhões de reais encontrados pela Polícia Federal em um apartamento de Salvador, que supostamente era usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, são a soma de propinas vindas do PMDB, da construtora Odebrecht e do operador Lúcio Funaro. É a primeira vez que os investigadores fazem essa relação da origem do dinheiro. Gedel nunca esclareceu de onde saiu a fortuna encontrada no local dentro de caixas de papelão e malas. Os agentes dizem que há claros indícios do crime de lavagem. O detalhamento foi incluído nas investigações sobre lavagem de dinheiro que estão no Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto